Olá, eu sou o André Lima, criador do site da EFT, o eftbr.com.br e também o criador do programa Mente Próspera. E eu vou conversar agora com o Igor, que vem trabalhando questões interiores com a técnica da EFT, também é aluno do programa Mente Próspera e vai falar sobre algumas mudanças que aconteceram na vida dele. Primeiramente, Igor, bem-vindo aqui à entrevista e obrigado já desde o começo aqui da entrevista. Gratidão por você ter aceitado esse convite para estar aqui compartilhando um pouco do que você passou, das mudanças que aconteceram. Então seja muito bem-vindo, tá? É um prazer enorme poder falar com você, uma pessoa que hoje tem uma admiração profunda de verdade. Fico muito honrado de poder estar aqui contigo. Legal, obrigado. E fala uma coisa, Igor, como é que você conheceu o meu trabalho? Eu conheci seu trabalho através de uma pessoa chamada Érico Rocha, e acho que lá no final de 2013, começo de 2014, alguma coisa assim, e através de um bônus que tinha, tem aliás, no Fórmula, no curso do Érico. E aí, a partir dali, eu comecei a investigar um pouco sobre o EFT, sobre como isso funcionava, achei um pouco estranho, não conhecia a técnica, e achou no começo que não ia funcionar, ou que coisa esquisita é essa? É, achei esquisito, né? Achei um pouco esquisito. Falei, como é que pode a gente fazer esse tipo de coisa e dar resultado? E no fim, dar resultado. Certo, legal, então. E o que é que levou você a buscar esse tema da prosperidade? Você estava querendo expandir, crescer? Estava passando por alguma dificuldade? Estava tranquilo? Por que você se interessou por esse tema? É um tema que eu sempre gostei, André, na verdade. Já tinha lido algumas coisas, a lei da atração, acho que muita gente já leu sobre a lei da atração. Eu li, mas também na época que eu li, não dei muita bola, achei um pouco de, sei lá, será que funciona, né? Fiquei um pouco desconfiado com essas coisas. Mas o tema de prosperidade é um tema que eu sempre fiquei presente para ele, e fiquei afim de buscar mais conhecimento. Na época, no ano passado, em 2014, não que eu estivesse passando dificuldade financeira e tudo, mas eu estava querendo expandir os negócios, as possibilidades. Eu tenho filha para criar, tenho que botar o leitinho aqui na mamadeira. Eu já tenho oito anos, mas é sempre uma preocupação, né? Sempre é um ponto que deixa a gente pensativo para como a gente pode conseguir alçar novos voos ou voos mais consistentes para que a gente possa oferecer mais conforto para a gente mesmo, para os nossos familiares. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Eu sou empreendedor, eu tenho hoje uma agência de branding, de construção de marcas, também sou coach, focado em empreendedorismo, em missão de vida, e até por isso também para retroalimentar a minha própria profissão, né? Então, em primeiro lugar, para mim mesmo, não no processo rigorista, mas, enfim, entendo que primeiro a gente precisa estar bem para poder deixar as outras pessoas, poder tentar ajudar outras pessoas, e também para, de certa forma, buscar colaborar no processo de outras pessoas. Isso aí. E, então, você estava falando que você não estava indo mal necessariamente, mas eu estava querendo expandir essa questão da prosperidade, né? E o que é que foi que mudou quando você começou a trabalhar essa questão? Quais foram as mudanças que você sentiu com a técnica da EFT? E queria que você falasse um pouquinho desses benefícios, para a gente entender o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, por que aconteceram as mudanças. Então, fala para mim. Falo. Aliás, eu falo com bastante alegria, na verdade, porque quando lá a minha desconfiança, no começo, esse processo funcionava, eu tive momentos épicos, inclusive, de verdade, de mudança de crença, etc. Então, eu posso listar alguns pontos que mudaram. Primeiramente, eu comecei a trabalhar toda a limpeza, ou toda não, mas boa parte das limpezas que o programa sugere, traz para a gente trabalhar, e tinha muita coisa escondida. Isso, para mim, foi surpreendente. Muita coisa que eu nem imaginava que podia ser antiprosperidade, estava lá, escondido, não me deixava ter um pensamento próspero de verdade. O que, por exemplo? Você pode dar um exemplo de alguma coisa que você descobriu, que você não sabia que atrapalhava? Eu imaginava que escassez era uma coisa que eu estava bem resolvido. E não estava. Você achava que não tinha esse pensamento de escassez? Eu imaginava que eu não tinha. Eu imaginava que eu não tinha. E, no fim, eu tinha. Eu tinha. E esse pensamento, ele é... Eu sei que para você é até óbvio isso, mas para mim foi uma descoberta incrível, que estava lá. Estava lá guardado isso. E como que eu imaginava... O mais curioso é o seguinte, né? Eu imaginava que não existia isso, ou que, de repente, tinha pouco, tinha dia zero. E, na verdade, não. Tinha ali uma escassez bastante forte presente que, fazendo o processo, os processos, as limpezas, eu comecei a conseguir ter um... Parece que você se sente mais aliviado, né? É isso mesmo? Parece que você começa a sentir um pouco mais... Puxa vida! Tem uma abundância gigante no mundo e é só você entender como... Em primeiro lugar, entender que existe essa abundância e que a escassez é uma crença que limita a gente, de verdade. Então, essa foi a mais forte que eu percebi e que eu comecei a trabalhar bastante. Várias rodadas, várias rodadas, várias rodadas. A escassez, ela se disfarça de muitas maneiras. Isso é que as pessoas não conseguem entender. Então, tem várias subcrenças, tem várias crenças que derivam dela e a gente não consegue enxergar muito bem. E aí, lá no processo, você conseguiu entender isso e ir limpando, né? Teve questão também emocional com o pai, que você falou, né? Teve algumas questões assim que você limpou também. Como é que isso te ajudou a melhorar como pessoa? Bom, teve questão com o pai, com a mãe, com a namorada, enfim, eu tratei algumas questões que estavam latentes na vida. Com o pai, acho que foi uma das primeiras que eu tratei, que eu limpei, que eu comecei a limpar. E também é curioso, parece que está resolvido. Tem muita coisa na vida que eu senti foi isso, né? Tem muita coisa que a gente acha que está resolvido e, na verdade, está lá quietinho, escondido. E na hora que você traz isso à tona, que até comentei na comunidade lá, na comunidade privada que a gente tem lá, de alguns momentos que eu chorei copiosamente, que eu chorei, que não parecia nem que era eu ali. Eu me considero teoricamente, emocionalmente, tranquilo, equilibrado e tudo. E a hora que eu sozinho aqui, nessa sala onde eu estou, estava fazendo o AFT para limpar isso, eu comecei a chorar de soluçar. E isso, para mim, foi muito legal, porque me deu um alívio. E foi um alívio, assim, essa primeira vez que eu comecei a chorar bastante, me deu um alívio praticamente instantâneo. De verdade mesmo. E aí eu continuei. Eu continuei fazendo as rodadas até que eu começasse a não produzir nenhuma sensação mais carregada sobre alguns temas. Então, com o pai, foi... Sobre processos de família. Então, tem coisa que parece que a nossa família vem alimentando, você fala sobre isso, vem retroalimentando e passando geração em geração. E eu falei, opa, aqui não. Aqui não precisa comigo, não. Não preciso continuar mantendo essa crença que a família tinha, né? Eventualmente que ganhar dinheiro é difícil. Enfim, isso não tem relação à base familiar. Eu sempre tive uma boa base familiar, pude estudar em bons colégios, mas tem algumas coisas ali que eu notei na minha família que eu não tinha notado. A sua filha vai sofrer uma boa repercussão dentro dessa limpeza sua, né? Ela vai deixar de carregar muita coisa que você está limpando em você, você já não vai mais passar para ela, né? Isso é muito bom. Acho que isso é super forte, né? Enfim, no meu caso, como pai, pai separado, inclusive, ficar cuidando ali dos detalhes e saber disso é incrível, né? Porque se eu não tivesse feito e continuo fazendo continuamente alguns processos, é o que você disse, ela ia carregar uma coisa que... Que a gente passa, né? A gente passa inconscientemente, mesmo sem querer. Não é por mal, não é porque quer prejudicar, não. É por estar dentro... O que aconteceu comigo, né? Foi o que aconteceu no meu caso, né? Me passaram coisas que, certamente, não era por mal, né? Isso, exatamente. Então, as pessoas às vezes perguntam, né? Como é que eu... Como é que faz para cuidar do filho? O que é que a pessoa deve fazer? Deve falar? Deve... Como é que a pessoa deve agir, comportar? Primeiro, trabalhar você. Se você trabalhar o seu interior e se curar, né? Você já vai, naturalmente, ter uma atitude melhor com o seu filho. Intuitivamente melhor. Vai fazer escolhas melhores. Vai falar de uma maneira mais saudável também. Vai conversar de forma mais saudável com o filho. E acaba beneficiando todas as gerações seguintes que vêm. Quando você guarda muito lixo emocional, você passa para o seu filho. Não é culpa sua, mas você vai passar inconscientemente. Ele vai passar para o filho dele e assim vai... Até que alguém faz um trabalho como esse e se liberta de muita coisa, né? E quebra aquele ciclo de sofrimento que vai passando de geração em geração. E é uma coisa que, às vezes, é pesada, né? A gente carrega um fardo que nem existe, né? É isso que eu fiquei surpreso para eles. Falei, poxa, tem coisa que nem existe. Só existe na cabeça da gente, né? Na verdade, a gente pode mudar essa realidade. É verdade. Eu queria, se você me permitir, fazer um comentário sobre o filho. Eu usei um... Um dia ela estava com dificuldade de dormir, estava um vento e tal. Aí eu falei, poxa vida, isso é uma... Não sei se fez tanto sentido, se faz sentido, mas você pode até me dizer se sim ou se não. Ela estava com uma crença que o vento tinha, o fantasma, etc. Aí eu fui lá na cama dela e fiz um roteiro de EFT sobre esse tema, com bastante carinho, com bastante cuidado, né? E a paz funcionou. Ela dormiu melhor, ela se sentiu melhor, ela começou a relaxar. Puxa vida! Não foi nada super elaborado, enfim, foi bem no começo do programa. Eu nem tinha tanta habilidade ainda, mas eu falei, poxa vida, parece que é uma crença, né? Ela está lá com medo do vento, que na verdade é só o vento. E rapaz, você sabe que ela dormiu depois? É verdade. Ela dormiu. É, acontece. Tem algumas pessoas que estão no programa que estão conseguindo fazer EFT com a família toda e tem gente fazendo os filhos. Algumas pessoas não, né? A família não entra muito no clima, mas já colhi vários relatos assim também. E com criança funciona muito bem. Funciona rápido, né? Costuma funcionar muito rápido. Eu fiquei surpreso até, né? Fiquei feliz. Falei, poxa vida, que legal. Ela não entendeu nada. Falei, filha, mas o que é isso? Aí eu falei, fica tranquila, vamos experimentar. Ela aceitou, né? E aí você fez. Legal. É, surpreendente. E me fala uma coisa, qual o efeito prático dessas limpezas emocionais, dessas transformações interiores na sua vida prática hoje, seja questão de prosperidade, seja relacionamento, seja saúde física. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você percebeu de mudança no seu trabalho, na sua forma de pensar, enfim. Eu gosto do assunto de autoconhecimento, de espiritualidade, não ligado à religião, mas eu gosto de buscar esses temas. E de tudo que eu já busquei, não foi tanta coisa assim, mas de algumas coisas que eu busquei aí na vida, eu nunca tive um efeito tão rápido como a FT. E isso pra mim foi bastante impactante. Sei lá, em poucos meses, eu tive resultados que... Bom, primeiro que eu comecei a resolver coisas que eu nem imaginava que eu sofria. Comecei a liquidar fardos que eu nem imaginava que estavam aqui presentes. Coisa desde criança, comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava. Isso pra mim foi surpreendente. E a partir do momento que você começa a se sentir mais leve, você começa a se sentir melhor no seu dia a dia, porque parece que você liquida algumas coisas, o jeito de pensar muda. Pelo menos tenha acontecido assim comigo. E isso me traz mais... Bom, primeiro, mais leveza no dia a dia pra resolver certos assuntos. Tem assunto que antes, realmente, eu e o Marcos, eu fazia, como você diz, uma tempestade, um copo d'água. E hoje parece que não. É uma coisa que você liquida de maneira mais simples, ou pelo menos você não dá tanta atenção. e eu comecei a correlacionar esses assuntos com limpezas que eu vim fazendo, de crenças que eu tinha. E, assim, de ordem prática, o que eu sinto é uma vida mais feliz, no meu lugar, porque você começa a dar importância porque realmente é importante pra coisas que realmente merecem atenção. e parece que quando você começa a fazer isso, comigo tem acontecido assim, a gente fica com mais janela aberta pra receber coisas, pra entender, interpretar coisas que estão disponíveis ali pra gente abraçar algumas oportunidades ou ainda dedicar o tempo pra resolver coisas de maneira mais assertiva. Você surgiu parceria, surgiu alguma coisa no seu trabalho, você estava comentando sobre isso. É verdade, é verdade. eu comecei a identificar algumas oportunidades que começaram a chegar, é engraçado, né? Parece que as coisas começam a pipocar, chegar até você e, ou pelo menos, eu imagino que eu não estava presente pra isso, eu estava com tanta coisa ali nublada, parece que você tira aquelas nuvens pretas e você começa a enxergar coisas que você estava cego. Parece que tinha coisa que até estava disponível ali já, sabe? E que em algum momento eu podia perder até a oportunidade de fazer alguma parceria. e aí parece que as nuvens pretas começaram a sair de cena e eu, puxa, vem cá, oportunidade, deixa eu conversar com você. E a partir de... Foram projetos novos, foi esse o trabalho? Pois é, foram projetos novos, além da empresa que eu tenho com mais dois sócios, que hoje vai num caminho próspero. E até estou aplicando alguns conceitos na empresa, com o Remdes, tem sido bastante interessante isso. E aí aparecendo essas outras oportunidades de parceria e é bom, enfim, a gente consumou essas oportunidades. E isso é interessante porque você já começa a produzir novas possibilidades, não necessariamente o recurso em si, porque ainda são iniciativas recentes, mas em curto espaço de tempo você já começa a projetar, a planejar. E a forma de fazer essas iniciativas acontecerem que o programa me ajudou muito, sabe? É entender como isso tudo pode ser próspero, em algum momento até travar algumas conversas com essas pessoas sobre prosperidade, sobre os temas que a gente vê no programa e parece que você consegue impactar outras pessoas. Isso para mim é importante, tá? Hoje eu sempre falo errado a minha missão de vida, validando pelo próprio programa. Você falou que essa questão da missão tocou você, como é que foi isso? você percebeu mais a questão da missão? O que é que foi que mudou? Parece que clareou, sabe, André? Eu sempre busquei entender qual que era a minha missão. Eu vi alguns amigos, sei lá, amigos que eram acupunturistas, tem um grande amigo que era acupunturista e falei, poxa vida, esse cara consegue impactar muita gente, fazer ali, a pessoa se sentir melhor, outra pessoa fazia aquilo e eu achava que aquela função era importante, o outro fazia aquilo. E aí eu comecei, até fazendo as limpezas, eu comecei a buscar lá desde a infância coisas que eu gostava de, comecei a relembrar de algumas coisas que eu gostava de fazer, que eu gostava, como eu gostava de ajudar ali algumas pessoas. E aí essa questão de missão de vida, eu parei durante algumas vezes e travei na hora de fazer ali EFT sobre isso, porque parece que não estava fluindo, na verdade, eu que não estava deixando, eu acho que, sabe, fluir com tanta naturalidade. E a hora que eu me entreguei de verdade para aquele exercício, para aquela temática, eu validei, eu sinto que eu validei o que, qual que é a minha missão de vida. A gente, eu não sei, mas eu ficava com aquela sensação, uma crença, aquela sensação que profissões relacionadas à saúde que ajudavam, profissões como você, por exemplo, pessoas que ajudam a gente a expandir o nosso autoconhecimento, expandir a nossa consciência. Só essa questão de ajuda. É. Pois é. E eu ficava ali, sabe, eu ficava pensativo, puxa, será que eu não tenho valia, né, a questão até do não merecimento, etc. Eu misturava um monte ali de frequências sobre isso. E qual é a sua missão? O que é que você pode falar sobre isso? Qual é a sua missão? A minha missão, hoje eu sinto que a minha missão é fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar as pessoas a se encontrarem. Eu comecei a ver, não a descobrir, mas eu comecei a desvendar que eu já fazia isso desde, sei lá, desde antes até de entrar em faculdade. Mas o meu jeito de fazer isso é orientado aos negócios das pessoas. Legal. Pois é, e aí que eu achei interessante. Falei, puxa vida, eu já ajudei um número de pessoas relevante a criarem seus negócios, a como modelar os seus negócios, fazer negócios que já tinham um propósito positivo. Eram batalhas que eu travava até, me lembro uma época do colégio que falava, professor, eu quero trabalhar com publicidade, com comunicação, mas eu não quero trabalhar para a marca de cigarro. Nada contra quem fuma, mas era uma coisa que para mim sempre me deixou incomodado e eu sei como essa profissão ela pode manipular a cabeça das pessoas. E desde então, fiz lá a faculdade de cidade, marketing, etc. E desde então eu nunca me rendia coisas como essa. Então, sempre buscando ajudar pessoas que tinham a ideia de ter empresas que faziam alguma coisa de bom para outras pessoas. Interessante. Interessante. Aí você, então, passou a dar importância a essa missão que você tinha e começou a ver mais valor nisso. É isso? Não só quem trabalha com autoconhecimento, não só quem ajuda na saúde e na saúde emocional, você passou a entender que esse trabalho também é de ajuda, também é importante. Exato. Especialmente da forma que eu e os meus sócios a gente faz lá na nossa empresa. É claro que eu estou falando da minha missão, mas de certa forma isso impacta na forma que a nossa empresa trabalha. E eles também têm uma iniciativa de ver o mundo dessa forma. E aí eu senti que eu validei. Falei, puxa vida, esse é um jeito digno, é um jeito que é próspero, inclusive. Eu estou ajudando pessoas a criarem negócios que têm um propósito positivo, que vai ajudar a vida delas como empreendedoras e que elas, por sua vez, vão impactar positivamente na vida de outras pessoas. E aí eu comecei a me sentir feliz. Eu comecei a, como você disse, a dar importância e, rapaz, parece que dá uma tranquilidade. Fala, puxa vida, eu não preciso ser médico e meu avô era médico, então vem com uma certa carga ali de criança, eu queria ser médico. Não tem que ser médico, não tem que ser terapeuta, não tem que fazer trabalho como eu faço, que trabalha a parte emocional, isso é um tipo de trabalho. O seu também é importante, o meu é importante de uma outra forma e todos os trabalhos são complementares no final das contas, né? Então, tem gente que fica com essa coisa, né? Cortar cabelo, cortar cabelo é bom também, eu preciso de alguém para cortar meu cabelo. Pois é. Eu tenho que ir lá e que tem um cara que gosta de fazer isso, né? E faz bem, faz com amor. Faz bem, é bom, as missões são todas complementares. Eu não estaria aqui fazendo meu trabalho se não tivesse o cara que conserta o computador, se não tivesse o pessoal que trabalha no suporte, se não tivessem pessoas como você, que é empresário, que vai buscar autoconhecimento, então, tudo se complementa, não tem uma missão mais importante ou melhor do que outra, ou mais nobre do que a outra, né? As missões são, é, são missões, cada um nasceu com habilidade, com talento, o meu é esse aqui, fazer o que eu faço, o seu é o que você faz, quem está assistindo aqui, o seu, talvez você esteja na sua profissão, mas é possível que você esteja fazendo algo que seja útil para a sociedade, que seja o seu talento, sua habilidade, isso está na sua missão também, e outras pessoas não estão na missão delas porque estão infelizes fazendo o que elas fazem, não acreditam, está fazendo, se tornou advogado, mas, sei lá, desejava ser uma outra coisa, por pressões sociais, por crenças, enfim. familiares também, às vezes. Familiares, né, a gente vê que isso acaba, pode desviar a pessoa da missão dela, mas, é, é importante também, ajudar empreendedores, é uma grande missão. Pois é, aí eu comecei a me sentir feliz, aí aconteceram outras coisas que lá no programa, ainda bem, o programa Cobre também, falei, puxa vida, agora eu estou mais feliz, eu tinha mais satisfação até de falar sobre, não que eu fosse super infeliz antes, é importante até deixar claro isso, mas a diferença de não estar infeliz e estar muito feliz é gritante. Isso começou a impactar, começou a impactar internamente na empresa, começou, positivamente, né, inclusive, começou a impactar no quanto cobrar, porque eu estava muito mais autoconfiante sobre esses temas e eu comecei a ver um valor tão grande nisso, não que o produto ficou mais caro sem motivo, mas a forma de entregar, a forma de dedicar e de entender que antes o valor que era cobrado pelos serviços, por exemplo, não era compatível com a qualidade que a gente entregava. Hoje, ele está muito mais alinhado, então você rentabiliza mais, você consegue gerar mais receitas, você consegue ter, enfim, mais dinheiro no bolso, mas não só mais dinheiro no bolso, exclusivamente por esse fato, mas por várias outras questões que fazem com que isso aconteça. E aí foi uma grande, uma grande descoberta, essa coisa do cobrar, as pessoas têm muita dificuldade com isso, quem é autônomo, quem é empresário, e aí essa coisa de não valorizar o próprio trabalho, ou de ter medo de perder, ou medo da escassez, se eu cobrar o que eu acho que eu mereço, aí o cara não vai pagar, e aí eu não vou ter cliente, eu tenho que baixar o preço, e quando eu baixo o preço eu fico insatisfeito, porque eu não queria trabalhar por aquele valor, eu queria trabalhar por um valor que eu me sinta bem remunerado, e aí entra no círculo vicioso, vai ficando insatisfeito. E é curioso que quando a gente quebra esse ciclo, desculpa te interromper, mas é que isso para mim foi muito forte, muito impactante, quando você quebra esse ciclo, você muda o jeito de pensar sobre tudo isso, você quebrou o ciclo porque você ficou, primeiro, certo que aquilo que você está fazendo tem um valor gigante para quem você está oferecendo para o mundo, depois porque você recobra mais, porque você entende que você pode alinhar melhor a qualidade do seu trabalho com o valor e a satisfação, enfim, tudo isso que você está dizendo é exatamente o mapa, o roteiro do que aconteceu. O curioso é que quando a gente cobra mais também, a gente até se sente ainda mais empenhado em emprestar um serviço ainda melhor e se superar. E a gente acaba fazendo melhor do que fazia antes, quando cobrava menos. E isso acontece sem você fazer esforço, é como se fosse um mecanismo natural. Agora que eu estou cobrando esse valor, agora que eu tenho que me superar, eu tenho que dar um jeito de entregar mais e fazer a pessoa realmente sentir feliz com aquilo que eu estou entregando para ela. E a gente consegue, é isso que é legal. Você fica em um processo tão mais bem alinhado que você faz isso naturalmente, você faz isso feliz. E isso você falou também que está gerindo o seu recurso melhor, o seu financiador, você está conseguindo gerenciar ele melhor com essa mudança. porque aquela questão de poupar, como poupar, a importância de poupar, a importância de você doar, isso tem feito uma diferença grande. Na verdade, eu já tentei poupar e ficava naquele processo quebrado. Então, eventualmente, você conseguia poupar um pouco, eventualmente, se doava, ficava na... eventualmente. E, desde então, eu consegui manter um foco disso, tanto na questão de reservar uma parte, ali os 10%, e entregar de volta para o universo, para o mundo, enfim, outra parte. Isso era uma coisa que eu sempre gostei de doar, para ser sincero. A gente tem essa cultura já na família, mas não era uma constante. E aí, eu entendi que precisa ser uma constante, que a importância de ser uma constante, como fazer isso, acontecer, gerenciando melhor o dinheiro. Porque é engraçado, se você não tem uma base, e acho que ninguém tem, pouca gente tem uma base, como gerenciar, como cuidar da gente mesmo. Tem muita coisa que a gente não aprende na escola, não aprende na vida, e que faz toda a diferença na vida da gente. Acho que são aqueles, o pulo do gato, que o pessoal chama. E tem algumas coisas que são o pulo do gato, mas que são plenamente possíveis. hoje estão aí, a informação está disponível para que a gente possa conseguir fazer a nossa vida ser muito melhor em todos os sentidos. Então, poupar é um item super interessante, que virou uma constante desde então, e doar também. Eu ficava numa coisa, André, que é interessante. Eu achava que era meritoso doar tempo, que era meritoso ir, de repente, no hospital. E eu tinha uma crença limitante que doar dinheiro não era bom. e o Mente Próspera, ele me fez entender isso. Você, na verdade, você me fez entender isso, de como doar dinheiro é importante também. A avalia que isso tem que é importante. E aí, no fim das contas, de ordem prática sobre isso, é o seguinte, com os recursos similares aos que eu já vinha, os ganhos similares aos que eu já vinha tendo, hoje eu consigo fazer mais coisas. e eu falo, puxa vida, parece que multiplicou. E isso é interessante, porque, puxa, como você faz multiplicar? É isso aí. Existem o que eu chamo também de ralos de prosperidade quando a gente não está alinhado com o nosso interior, cheio de crenças. Mesmo você ganhando bem, o dinheiro pode desaparecer de várias formas. Você gasta de forma inconsequente, você tem impulsos de comprar coisas que você não precisa, porque tudo isso vem do desequilíbrio interno. E aparecem ainda coisas inesperadas, prejuízos inesperados. No momento que você se alinha por dentro, no momento que você passa também a cuidar melhor do seu dinheiro poupar e doar, essas fugas, esses ralos financeiros, eles tendem a diminuir. Por isso que o dinheiro sobra, rende mais. Você está ganhando parecido e está sobrando mais. Como é que pode isso? Desculpa, perdão. E daqui a um tempo você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro também, até ganhar mais. Mas mesmo ganhando uma coisa parecida, você consegue fazer ele render mais. Você consegue fazer mais coisa com esse dinheiro. Parece que você destina ele de uma maneira mais útil. E é isso que me tocou. Puxa, é interessante. Uma coisa mais, de forma mais sábia. A pessoa fica mais sábia para lidar com o recurso. É isso aí. É muito bom. Tem mais algum benefício que você tenha percebido em alguma área? que eu nunca não tenha perguntado para você. A gente começou bastante já aqui. Tem alguns pontos, enfim, que acho que é legal até trazer aqui para quem está ouvindo. Mas, a questão de impactar nas pessoas que estão próximas da gente. Eu acho que isso não é o propósito principal do programa, mas eu imagino que seja um efeito que acaba acontecendo com boa parte das pessoas que fazem o programa. que fazem o programa. E comigo tem acontecido de uma maneira interessante. Depois de conhecer o programa, de começar a fazer, já se vão alguns bons meses, bom, primeiro eu consegui começar a impactar mais, possivelmente, na vida da minha mãe. Isso foi bastante interessante. Depois, na vida dos meus sócios. Isso também foi muito legal, porque parece que você começa a querer alinhar a mentalidade das pessoas. e não necessariamente falando exatamente mostrando o programa, não é nem necessariamente nesse sentido, mas é falando algumas coisas, dando algumas dicas que, obviamente, foram fruto do programa, dos teus ensinamentos. E aí parece que é engraçado que as pessoas falam puxa, isso faz sentido, puxa. Você começa a ver uma reação interessante ali. E isso, para mim, de novo, está alinhado à minha missão de ajudar pessoas, até como coach que eu me tornei. E é uma coisa que eu percebi um valor bastante grande, até de questão financeira, de falar, puxa, mas você pode fazer desse jeito, você pode fazer assim, você pode fazer assim, e parece que você começa a plantar algumas sementinhas na mente de outras pessoas. De repente, podem até vir fazer o seu programa para ter mais conhecimento. Legal. como coach, você já chegou a utilizar a EFT em atendimentos com os seus coachees? Já chegou alguma vez a fazer isso? Não, ainda não, André. Mas está no meu radar. Eu estou ainda trabalhando algumas questões, questões pessoais, e depois que eu harmonizar essas questões que eu quero trabalhar, eu sinto que eu vou me sentir mais seguro para fazer isso com eles. mas eu já tenho utilizado alguns conceitos, alguns ensinamentos que você traz, já tenho colocado isso nas sessões, e isso já tem feito um impacto interessante. Agora, na prática, fazer a EFT, ainda não, mas o que eu percebo é que de fazer a pessoa entender alguma coisa, pelo menos buscar ajudar a pessoa com temas que o programa cobre, e são muitos, já faz diferença para as pessoas. Sim, sim. E é uma ferramenta que você pode, sim, encaixar nos atendimentos, para trabalhar essa questão de crença, de crença limitante, porque é uma ferramenta que ajuda nesses casos de uma forma muito rápida. Então, ela é perfeita. Se você souber encaixar no momento certo, na sessão de coach, você vai ter um, vai fazer com que ele chegue no objetivo dele mais rápido, de uma maneira mais fácil, mais simples, mais rápida, mais suave, às vezes, também. E é isso que o coach quer, levar do ponto A até o outro ponto B, fazer a pessoa ter o resultado, levar ela a ter o resultado, facilitar esse caminho dela, e eu acho que encaixa, assim, perfeitamente. Recomendo muito que você use. E com os que estiver assistindo aqui a entrevista, aprende EFT, se não sabe ainda, encaixa nas sessões, você vai ver como os processos vão acelerar, vão ser mais rápidos quando você souber encaixar. depois da tua fala aqui agora, eu vou me sentir ainda mais empenhado em fazer isso no menor espaço de tempo possível para trazer resultado, depois eu te conto resultados aí que eu tiver. Legal, Igor, obrigado pela entrevista, a gente está chegando já no finalzinho aqui do nosso tempo, e parabéns pelos resultados, pela persistência, por estar em busca de se melhorar, e eu não tenho dúvida que esse resultado dessas ações que você já está plantando aí de parcerias, isso vai começar a se refletir no financeiro dentro de pouco tempo, mas você já está com a vida bem mais, você não tinha nada extremo para trabalhar, mas já está se refletindo em mais harmonia, mais felicidade, nessa coisa do propósito, de estar mais alinhado com isso, mais entendendo o seu propósito, dando valor para ele, isso, por si só, eu acho que já é um grande ganho, então parabéns pela mudança, continue no caminho, e é isso, você quer falar mais alguma coisa agora, mais algum recado, enfim. Eu quero tomar mais alguns segundinhos para te agradecer, de verdade, André, para mim tem sido porque eu não parei de o momento próximo para ele ficar em uma aba aberta o tempo todo ali, para dormir, eu ouço você ali, e vai me dando cada vez mais, vai me alimentando, vai me alimentando minha alma, minha mente, então eu quero te agradecer, de verdade, pela forma que você expõe, eu comentei até, acho que na comunidade, ou no depoimento, não me lembro mais, que de ouvir os teus ensinamentos, de ouvir ali o programa, de modo geral, parece que a gente está numa consulta contigo, isso eu achei demais, de verdade, e só de ouvir ali algumas coisas que você já dizia, já mudava a dimensão do meu pensamento, então de verdade, eu quero agradecer muito você ter criado esse programa, e ter alinhado a tua missão de vida, para que você possa ajudar pessoas como eu, e tenho certeza que tantas outras que você ajude, eu recomendo de verdade que as pessoas conheçam mais sobre FT, sobre o programa, porque fez uma diferença, e continua fazendo uma diferença muito grande na minha vida, e eu tenho certeza que se fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer outra pessoa que esteja empenhada, aliás, esse é um ponto que a FT também me ajuda, tem me ajudado, de foco, eu falei empenhado e limpei com foco, porque na minha visão está completamente ligado. Legal, obrigado mais uma vez, bom, e quem estiver aqui assistindo a essa entrevista e quiser saber mais sobre como a EFT pode te ajudar a ter mais prosperidade, mais abundância, a trabalhar a questão da auto-sabotagem que impede você de ter a vida que você sonha, que você quer ter, aqui embaixo eu vou deixar um link para uma série de vídeos gratuitos, é uma série especial, que eu só deixo no ar duas vezes por ano, por alguns dias, por tempo limitado, então nesse momento agora essa série está no ar, e se você clicar no link você vai ter acesso a esse material, vai poder entender melhor como a EFT pode te ajudar a criar uma vida de prosperidade. Caso você acesse esse vídeo aqui numa época que os vídeos não estão no ar, se cadastra, você vai ser avisado quando os vídeos voltarem, e você vai receber mesmo assim um presente, que é um e-book onde eu falo mais sobre o tema da prosperidade, dando dicas para você trabalhar a sua mentalidade para expandir a sua abundância. Então é isso, eu agradeço, aqui é a sua audiência, um grande abraço e a gente se vê na próxima entrevista.